Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e esse vídeo será sobre matemática para concursos públicos, só que focado na Banca Vunesp. Banca Vunesp, né pessoal? Banca Vunesp aí, o pessoal está muito acostumado a ver o material da Nova aplicado em Banca Vunesp, a gente é especialista em Banca Vunesp. A gente trabalha em todos os concursos, mas a gente sabe que a Vunesp é o que mais concentra o pessoal que segue a gente, que acompanha e tudo mais, então nada mais justo do que fazer um vídeo de matemática para a Banca Vunesp. A gente já fez aí, se não tiver disponível, vocês dão uma olhada no canal do YouTube da Nova, mas a gente fez um vídeo de matemática para concursos de uma maneira geral e um de matemática para concursos de nível médio. E agora a gente vai fazer um de matemática para concursos na Vunesp, tá? Que é um concurso aí, são concursos muito comuns, o estado de São Paulo, ele tem uma abertura também em alguns outros estados, a Vunesp consegue alguns contratos aí em outros estados e o que é mais engraçado, pessoal, você pega os concursos de outros estados, é igual aos concursos do estado de São Paulo. Então a Vunesp tem uma característica muito fundamental, pessoal, muito elementar. Ela é uma banca previsível, então se você se basear muito nos estudos dos anos anteriores, ver o conteúdo com a gente tudo certinho, você vai muito bem preparado para a prova. E é nessa linha, nessa abordagem que a gente está fazendo, é que a gente tem feito o nosso sucesso, principalmente aí no MP São Paulo, na PM São Paulo e no TJ também, né, pessoal? Tudo concurso Vunesp aí e a gente está aprovando muita gente lá, justamente por ter esse conhecimento na previsibilidade da Vunesp, beleza? Antes da gente começar, pessoal, obviamente deixar aqui o meu contato e o contato da Nova, né, sempre para vocês poderem estar seguindo a gente, acompanhando a gente nas redes sociais para receber novidades em vídeos também, novidades de editar e chegando, então se às vezes pinta algum concurso bom, a gente solta na rede social aí para vocês terem ciência, né, se vocês já curtiriam a gente e tudo mais. Então está aqui o Facebook, né, o meu Facebook e o meu Insta, tanto o meu Facebook quanto o Insta da Nova. Então o meu Facebook é prof.brunokeregat, meu Insta é arroba prof.bkeregat, Facebook da Nova e Insta da Nova é bem fácil, né, nova concursos no Face, arroba nova concursos no Instagram. Além, obviamente, do YouTube, que é onde provavelmente vocês estão vendo esse vídeo aqui comigo, tá? Então, YouTube, Facebook e Insta não tem como perder a gente, vocês conseguem encontrar aí. Então pode deixar, obviamente, o like no vídeo, compartilhem, favoritem, deixem a mensagem aí para a gente, a gente adora responder mensagem de vocês, tá? E é baseado nessas mensagens que a gente vai montando esses conteúdos gratuitos. O pessoal tinha perguntado muito assim, ô professor, fala mais da Vunesp, apesar de vocês trabalharem em Vunesp, fala um pouco mais da banca, característica geral dela, porque eu não vou prestar só um concurso em si da Vunesp, vou prestar outros. Então, quanto mais vocês falarem da banca, melhor. Atendendo a pedidos é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, antes de mais nada, né, meus lemas de 2020 que eu falei para vocês, lemas de 2020 é parar de ter ódio de matemática. Então não tenha ódio de matemática, respeite a disciplina, tá? Tentem ter uma motivação interna para estudar matemática, muita gente fala que não gosta e tudo mais, mas às vezes sentar direitinho, pegar, olhar, vai ter uma posição neutra, não é que você vai estudar matemática que vai acabar amando a disciplina, não é isso que eu quero, não é uma prova de conquista aqui, é só uma prova de vocês tirarem um pouco o negativo, tá? Trabalhar um pouco mais a motivação e tirar essa parte de matemática horrorosa, não sei, matemática atrapalha tudo na minha vida, porque isso atrapalha muito, inclusive, o desenvolvimento do estudo de vocês. Então tenham pensamento positivo, como está aqui, né, sobre a disciplina, ela pode ser difícil, mas é como qualquer disciplina, tratem ela igualmente, igual português, igual alguma matéria de direito, é uma disciplina que você vai ter que estudar para passar na prova. Uma coisa muito ruim que tem no Brasil, infelizmente, a gente é um dos piores países em desempenho de matemática, então não é só você, se você falar, ah, vou mal em matemática, não gosto mais, isso é um problema nacional, tá? É um problema crônico, então todo esse a mais que você pegar, dar uma estudadinha em matemática e melhorar, você está contribuindo, inclusive, para melhorar a situação do país, como um todo. Além pessoal, você também está melhorando o índice do Brasil em conhecimento matemático aí. E matemática, pessoal, a básica principalmente, ela está no seu dia a dia, inclusive os concursos como a Banca Unesp, ela cobra muito problemas do cotidiano, então são coisas que se você não sabe para o concurso, você precisa saber para a vida, tá? Seja para trabalhar principalmente a parte financeira, né, saber fazer números decimais, frações, tudo isso envolve dinheiro. Então às vezes você fazer uma compra certa, fazer a compra para planejar seus gastos, tudo isso depende da matemática. E aqui a gente está falando de matemática elementar, hein, pessoal, não estou falando de nenhuma matemática complexa. Então essa, no mínimo, a gente torce e incentiva para que vocês aprendam também, independente dos concursos, tá? Guardem isso, levem isso também para a vida de vocês, para vocês serem pessoas melhores, tá bom? Recado dado, esse recado de otimismo, todo ano quando começa a gente tem que ser otimista, né, pessoal? Então, segui meu otimismo aqui, agora vamos trabalhar um pouquinho. Então lá no vídeo, se vocês não viram ainda, vocês podem assistir o vídeo de matemática para concursos de nível médio, eu listei oito conteúdos fundamentais, aí que praticamente todos os concursos de nível médio, eles são cobrados, tá? E a VUNESP não é diferente disso. Então números inteiros, MMC, frações, números decimais, porcentagem, regra de três, equação do primeiro grau e geometria básica, tem muita chance de cair. Em alguns deles, praticamente 100%, né, fração, número decimal e porcentagem é 100%. 100% dos concursos de nível médio, 100% dos concursos da VUNESP cobram esse conteúdo. Obviamente se tiver matemática, né, pessoal? Se tiver matemática, não cai. Mas concursos que tenham matemática, pode ter certeza que isso cai. Então independente se você ainda não escolheu qual é a prova que você vai prestar, já estuda isso aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer nessa aula, eu vou passar exercícios que são cara de VUNESP, desses conteúdos. Então são exercícios para vocês terem como referência como que a VUNESP cobra esses conteúdos em provas que ela aplica, tá? E vocês vão perceber assim, vocês vão olhar os exercícios do guia aqui, aí vocês obviamente, estou torcendo, né, que vocês gostem do nosso material, comprem nossa apostila, assistam nossas videoaulas, peguem a parte de exercícios resolvidos da VUNESP, aí vocês vão ver que vão ter muitos exercícios com a cara que eu falei aqui. Nossa, mas isso aqui é igual aquele do vídeo gratuito do professor. Outro jeito de falar o exercício, outros valores, mas é a mesma coisa, o mesmo jeito de resolver. Por quê? Porque é a cara da VUNESP. Então o que a gente está passando para vocês aqui é uma degustação. Quando vocês verem isso, vocês se identificaram, gostaram, pode ir com confiança no nosso material, vocês vão ver que é exatamente isso que vocês vão estudar, e quando cair na prova vocês vão falar, poxa vida, caiu isso mesmo, tá? E o pessoal gosta muito, inclusive, das aulas, aulões de véspera que a gente faz aqui, justamente por isso, a gente dá essas dicas de banca. E aí quando o pessoal vai para a prova e fala, pô, foi aquilo que o professor falou mesmo. E não é que a gente é evidente, que a gente tem acesso à prova, nada disso, gente. A gente faz um controle estatístico e vai vendo exatamente como a banca se comporta. Por quê? Porque a banca é formada também por pessoas. E essas pessoas têm trabalho específico em cada coisa. Então a gente vai analisando o que elas vêm fazendo ao longo do ano, a gente tem como saber o que ela vai cobrar na prova. divulgar a maior probabilidade do como ela vai cobrar na prova, tá? E aí a gente, obviamente, acaba acertando, porque também não é um universo infinito. Tem um cenário ali. Vai traçando aquele cenário, a gente consegue ter índices de acertos muito bons, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui os exercícios. E aí é bem assim, eu vou pegar, vou resolver, vou explicar mais ou menos a cara. A ideia aqui não é ficar dando teoria, pesada, falando e tudo mais. A gente vai resolver alguns exercícios, só para vocês terem uma base aí. Então um deles que eu vou fazer é um exercício de MMC, que é o seguinte, pessoal, uma loja de materiais possui uma caixa de parafusos e para vendê-los faz pacotinhos, todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que com a quantidade de parafusos na caixa é possível fazer pacotinhos com 4, ou com 6, ou com 9 parafusos, e em cada um sem restar nenhum parafuso. Qual a quantidade de parafusos que tem na caixa? Aí a primeira pergunta que vem é, professor, se eu ler esse enunciado na prova, não vai ter isso aqui, que nem você colocou, MMC. Então se eu ler esse enunciado na prova, como é que eu vou saber que é uma questão de MMC? E essa aqui é bem cara de VUNESP, pessoal, obviamente peguei de uma prova da VUNESP, e como é que vocês vão saber se é uma questão de MMC? É muito simples, pessoal. Quando você lê a questão, quando ele fala que vai fazer pacotinhos, vai dividir em caixa, vai dividir em gaveta, vai fazer algum tipo de divisão, faz pacotinhos, e ele dá a quantidade de possibilidades, então ele fala, ele dá para fazer pacotinhos com 4, com 6, ou com 9. Então toda vez que você tiver essa parte de divisão, pacotinhos, e ele dá casos em que funciona, na verdade esses casos tem o que em comum? A quantidade total de parafusos. Olha a palavra, comum. O que é o C do MMC? Comum. Então pode ser olhar no enunciado, ver essa parte de divisão, números assim e tudo mais, você fala, ah, maravilha, é um problema de MMC da Banca VUNESP. E aí como é que a gente resolve? Muito simples, é calcular o MMC de 4, 6 e 9. Como é que a gente vai fazer? Lá através da fatoração por números primos. Obviamente a gente tem aula de MMC que detalha como faz essa fatoração, como explica números primos, aqui eu só vou resolver. Quem já está mais adiantado nos estudos já sabe mais ou menos como resolve. E quem não está, obviamente, pessoal, isso aqui é uma degustação. Então não faz, ah, vou estudar por aqui. Tem mais coisa, tem mais conteúdo, tem o conceito, para vocês entenderem, tudo certinho e tudo mais. Então não é bem assim. Isso aqui é para vocês terem o quê? A noção do que vocês vão estudar. Tá? Então fazendo a divisão, divide por 2, dá 2, 3 e 9, dá por 2 de novo, 1, 3 e 9, dá por 3, 1, 1 e 3, e 3, 1, 1 e 1. Aí você faz a conta, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 9, vezes 3, 36 o quê? 36 parafusos. Então se ele tem 36 parafusos, ele pode dividir em pacotinhos com 4, dividir em pacotinhos com 6, e dividir em pacotinhos com 9. Então 36 é o quê? É o fator comum desses números aqui. Tá? Então faz o MMC, chegou em 36 parafusos. A questão de MMC é assim, Funesp. Na cara, resolve. E normalmente como o MMC não se mistura com outros conteúdos, é uma questão isolada. Então é a questão para falar, fazer o MMC e garantir um acerto. Tá bom? E fiquem espertos, que quem estuda o MMC garante esse acerto. Então vocês precisam ter uma atenção especial nisso. Tá? Outra questão aqui, pessoal, de frações com equação de primeiro grau. Isso aqui, pessoal, a gente até batizou esse tipo de questão, que é o tipo de questão que a gente chama soma das partes igual ao todo. Essa é uma questão que a gente chama de... O nome completo é soma das partes igual ao todo. A gente brinca que fala que isso é questão soma de partes. O que é questão soma de partes, pessoal? Isso é bem cobrado na Funesp. Dá uma olhada no enunciado. Os candidatos a um emprego compareceram para um teste e foram divididos em três turmas. Na primeira tinha dois terços deles. Na segunda, um quarto. E na terceira, os outros 15. Ao todo, haviam quantos candidatos? Então o que é uma questão soma das partes igual ao todo? Ele dá uma divisão. Então ele dividiu em três turmas. Então ele separou o problema, os candidatos, em três partes. Primeira turma, segunda turma, e terceira turma. Deu as quantidades, seja em fração, seja em porcentagem, tem muito problema de porcentagem assim também. Seja o próprio valor. Então ele deu as partes. E aí no final de contas, ele quer saber o total. Então quantos tinha? Então você tem as partes e quer saber o total. E aí como é que você monta um problema desse? Quando ele quer saber o total, você vai lá, escreve o total, que é o que você quer saber, você chama de X. Já que é o que ele está perguntando, a gente chama de X. Aí você vê lá. O que a primeira turma tem? Tem. A primeira turma ele fala que tinha dois terços dos candidatos. Então a gente vai ter o que? Dois terços de X. É dois X sobre três. Isso aqui é um conhecimento de quê? De frações. Então você tem que estudar frações para saber que a primeira turma, que são dois terços do total, é dois X sobre três. É lá que você aprende isso. Na segunda turma, ele fala que tinha um quarto. Então é um quarto de X. Então é X sobre quatro. E a terceira turma, ele fala que era um 15. Então ele não deu uma fração, ele deu o número mesmo. A terceira turma tem 15. E ele quer saber o total. E aí por que a gente chama esse problema de problema soma das partes igual ao total? Por quê? Se eu somar a quantidade de candidatos que tem na primeira mais a quantidade da segunda mais a quantidade da terceira, ou seja, a soma das três partes vai me dar quanto? Vai me dar o total. Então eu vou fazer dois X sobre três, que é a primeira, mais X sobre quatro, que é a segunda, mais 15, que é a terceira, e vai dar quanto? Dá X. Soma das partes igual ao todo. A VUNESP cobra isso exageradamente nos concursos dela. Aí o que ela varia? Ou ela põe fração, ou ela põe porcentagem, mas o raciocínio é o mesmo. Então você vai montar as partes e vai dar o todo. E aí como é que você resolve isso? Passa o que é X para um lado e número para o outro. Então eu fico com X menos dois X sobre três, menos X sobre quatro, igual a 15. Aí resolve aqui. Tem que fazer o MMC. O MMC aqui é 12. Ah, professor, mas essa conta, o que você está fazendo aí? Aí você tem que estudar o conteúdo de frações para saber como é que faz soma e subtração de frações. Lembre-se, aqui eu não vou ficar dando conteúdo, eu estou dando uma degustação. Quando você olha isso e fala professor, isso eu não sei fazer. Beleza, você acabou de pegar uma deficiência sua. Então aí você vai pegar o que? Nosso material, vai estudar nossas videoaulas. Aí quando você estudar, fala, não, professor, eu estudei frações agora. Você volta aqui e fala, pô, agora entendi. É assim que funcionam esses vídeos gratuitos. A nossa função dos vídeos gratuitos é dar o alerta. Professor, isso eu boiei. Beleza. Então agora a gente sabe o que você precisa estudar para chegar na questão e acertar. É importante. Então a ideia dos vídeos gratuitos é essa. Então fazendo a conta aqui, pessoal, fica o quê? 12 X, 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8 X, 12 dividido por 4, 3, 3 X, igual a 15. Então você faz a conta, fica X sobre 12, igual a 15. X é igual a 12, vezes 15. X é igual a quanto? 180 candidatos. Achei o total. Então por que é um problema de frações com equação? Porque você vai interpretar o problema que é dado com frações ou porcentagem, no caso aqui é frações. Interpretou o problema, você montou a equação, então percebam que tem um estágio inicial antes da resolução. você interpreta e resolve. Então o primeiro é interpretar. E esse é um trabalho que a Nova faz impecavelmente, pessoal. Um dos diferenciais da Nova Concurso é treinar você a o quê? A interpretar exercício. Resolver equação. Ouso dizer que qualquer professor de matemática ensina. Agora interpretar exercício não é todo lugar que você vai encontrar. aqui na Nova você encontra. Esse é o importante, esse é o nosso diferencial aqui. É você ler o enunciado e interpretar. Obviamente eu fiz rápido aqui porque eu estou fazendo uma degustação, mas a gente explica trecho por trecho o que você precisa ver para montar o problema. Resolver é fácil, muito mais fácil do que interpretar. E muitas pessoas esquecem essa parte e falam assim, nossa professor, essa questão eu não tenho ideia, mas sabem resolver a conta. Então às vezes, muitos testes que a gente fez foi assim, tinha aluno que olhava e falava professor, não sei resolver esse exercício. Beleza, vamos lá. Eu pegava, montava o problema e dava para ele, você sabe resolver essa equação aqui? Ah professor, isso aqui eu sei, resolvi. Legal, é assim que, esse é o exercício. Tá professor, mas como é que eu chegava na equação? Aí a gente pegava a deficiência dos alunos e isso que é importante pessoal, a gente conversar muito nas redes sociais. A gente percebeu que o pessoal sabe fazer as contas isso aqui, por exemplo, sabe fazer, mas não sabe fazer isso aqui. O início, a interpretação e é esse diferencial que o material dá nova, nossas videoaulas. A gente faz vídeo, teve um vídeo ano passado que a gente teve muita visualização, quem fez foi o meu parceiraço, sócio, professor João Brasil, que era um vídeo de como interpretar questões, aí a gente fez específico da PM de São Paulo, que é VUNESP. Você não sabe a quantidade de gente que deu retorno positivo para nós. nossa professor, coisa legal, a gente precisava ver o que precisava ver no enunciado, qual era o ponto do enunciado para eu identificar o problema, porque sabia fazer a conta. A gente acertou na mosca o que precisava. E como a gente conseguiu acertar? Ouvindo vocês. Então não esqueça pessoal, curta, comentário, fala com a gente nas redes sociais, deu dúvida, manda mensagem para mim no Instagram, eu tiro dúvida do pessoal no Instagram pessoal. O pessoal manda mensagem lá no direct, dá no tempo lá, não estou em aula, às vezes eu falo, vê isso aqui. Aí o pessoal vem e fala, pô professor, entendi, obrigado. E assim, a gente segue a vida pessoal, então não se esqueçam de interagir conosco. Então esse problema aqui, soma das partes igual ao todo, cara de Vunesp clássico, pessoal. Estudem bem esse aqui, porque esse cai bastante. Vamos ver um de porcentagem agora. A gente vai fazer um vídeo específico de porcentagem, mas isso aqui é o que cai normalmente na Vunesp, que é o seguinte, devido a Black Friday, uma TV passou a ser anunciada com um preço de R$4.500 e afirmando que houve um desconto de 10% em relação ao preço original. E ele quer saber o preço original. Então uma das coisas que a Vunesp cobra muito de porcentagem é você saber a questão de aumento e redução percentual. Então o que ocorreu aqui? Ele tinha um preço original, que eu vou chamar de X, então preço original, que eu vou chamar de X, ele teve um novo preço que foi R$4.500, certo? E o enunciado afirma que daqui para cá ele teve uma redução de 10%. Como que você resolve esses problemas de aumento e redução percentual? É bem simples, pessoal. Se eu sei que aqui teve uma redução de 10%, se eu colocar que o meu X é 100%, quando eu reduzo 100%, que é o meu preço original, em 10%, o meu R$4.500 vai ser quanto? 90%. Certo? Então, em termos de valor, eu saí de X para R$4.500, em termos de porcentagem eu saí de 100%, porque era o meu preço original, meu preço cheio, diminui 10%, fui para 90% do valor original. E aí, como eu tenho essas informações, eu resolvo a regra de 3 usando... É, a regra de 3, eu já dei o spoiler. Eu resolvo porcentagem por regra de 3. Se o meu preço original, 100%, corresponde a X, o meu 90% corresponde a R$4.500. Pronto. Montei uma regra de 3. Então, é porcentagem com regra de 3. Eu faço a multiplicação em cruz aqui, 90X é igual a R$45.000. Se eu dividir R$45.000 por 90, R$90, não, desculpa, R$450.000. Olha, faltou um zero aqui. Aí, R$450.000. Se eu dividir R$450.000 por 90, você vai encontrar que o X dá R$5.000. Ou seja, o preço original da TV era R$5.000, teve um desconto de 10%. Quanto é 10% de R$5.000? R$500.000. Então, era R$5.000, teve um desconto de R$500, passou a custar R$4.500. É uma maneira, inclusive, de você verificar a conta. Então, a Vunesp cobra muito isso. Quanto aumentou, quanto diminuiu, quanto era o preço original. Às vezes, ele cobra o preço original, ou ele já dá direto o preço final. Ah, ou ele quer saber o preço final. Ele podia ter montado o exercício da seguinte maneira. Uma TV custa R$5.000 e sofreu uma redução de 10%. Qual é o preço que eu vou pagar? Aí você ia fazer a conta, você ia chegar a quanto? R$4.500. Então, ele dá ou um ou outro. Ou ele dá o preço original e você acha o preço depois, o novo preço, ou ele te dá o novo preço e você acha o preço original. Então, não tem muito o que variar aí, ou um ou outro. Tem concurso, aí é engraçado o concurso que tem todo ano, por exemplo, a PM. Num ano, ele dá o preço original e cobra o novo preço. Aí você vê no outro ano, é o novo preço e pede o preço original. Então, tipo, a FUNESP, ela é tão previsível que ela também não tem muita criatividade. E também não tem com o que ter criatividade nisso. Porque se ela vai cobrar aumento e redução percentual, não tem muito o que fazer. Você tem que dar uma das informações para achar outra. Então, não tem como culpar a banca em relação a isso. É só você organizar o quê? O padrão. Então, se você estudou no ano anterior que deu isso, tem expectativa no próximo de ser o inverso. E aí é por isso que o pessoal fala que a gente é mãe de ná, que a gente acerta os exercícios. Porque a gente fala muito isso. Beleza? Mais um, pessoal. Regra de três simples. Vamos lá de regra de três. Uma máquina de fábrica, é uma máquina de fábrica, é isso, uma máquina de fábrica produz 300 parafusos por dia. A empresa recebeu uma encomenda de 1.800 parafusos. Em quanto tempo a máquina fará o serviço? Se você bater o olho aqui, quem sabe divisão, já faz a conta de divisão direta e resolve. Mas você pode resolver isso aqui por regra de três também. Como que resolve isso aqui por regra de três, pessoal? Muito simples, se você monta a tabelinha, então você tem a máquina, você tem dia e parafuso. Então eu sei que em um dia ela produz 300 parafusos. E eu quero saber quantos dias ela vai fazer 1.800, que é a minha encomenda. Certo? Aí você faz a pergunta se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional e essa é a sacada de regra de três simples. Então as nossas aulas de regra de três simples a gente aborda muito vocês aprenderem o quê? A saber se é uma grandeza direta ou inversa para saber se você vai inverter ou não a fração da tabela. Nesse caso aqui vai ser direta por quê, pessoal? Se eu preciso produzir mais parafusos, eu vou precisar de mais dias. Certo? É uma coisa meio óbvia na cabeça, né? Se a máquina faz 300 por dia e a encomenda é de 1.800, então eu vou precisar de mais dias para fazer a encomenda. Então você sabe que se você tem uma encomenda maior, você precisa de mais dias. Então ambas as grandezas aumentam ao mesmo tempo. Então são grandezas diretamente. Então na hora de você montar a fração, você monta exatamente igual à tabela. Então a tabela vai ficar 1 sobre x igual a 300 sobre 1.800. Aí tem gente que gosta de simplificar, tem gente que não gosta. Se você for simplificar, pessoal, você pode cortar dois zeros em cima e embaixo. Aí é só fazer a conta. 3x igual a 18, multiplicando em cruz, que é uma coisa que a gente aprende em regra de 3 também, aprende em frações e usa em regra de 3. x é igual a 18 dividido por 3, x igual a o quê? A 6 o quê? Dias. Ou seja, a máquina vai precisar de 6 dias para produzir os 1.800 parafusos. Ela produz 300 por dia, vai precisar de 6 dias para produzir 1.800. Esse problema é mais direto, mas acredito que a Vunesp cobra problemas assim. Ela só dificulta um pouco mais na conta. Essa aqui estava meio óbvia, né? 300 em um dia. Às vezes eles complicam só e põem assim, ah, produz 500 parafusos em 3 dias. Aí ele quer saber, ao invés de cobrar 1.000 parafusos, ele quer saber quantos parafusos eu produzo em 12 dias. Então ele faz a conta ficar quebrada. Então é por isso que eles precisam estudar o quê? Números decimais. E aí com números decimais, você consegue ter um valor certo aí de quantos parafusos produziria, por exemplo, em 12 dias, tá? Então a variação da Vunesp é essa. Ou ela dá coisas muito óbvias que você pega e faz a conta e resolve, ou ela pode dar um pouquinho com o número decimal, dar um número quebrado. Então você tem que aprender a fazer conta com decimal, tá? Mas também, cara de Vunesp isso aqui. Regra de 3 bem direta. Tá? Geometria básica, pessoal. De geometria básica, aí Vunesp, a gente fala que é o cúmulo da criatividade. Não estamos criticando a Vunesp, hein, pessoal? Não levem a mal isso. Que na verdade, assim, ela tem que cobrar dessa maneira. Só que a Vunesp tem tanto concurso, tanta prova, que é impossível não repetir. Então a gente brinca e fala, eles têm um caminho padrão ali, não tem como fugir. Tá? O que é o caminho padrão, pessoal? É de área e perímetro. Então ele faz assim, ele dá duas figuras, dá a relação entre as duas figuras e quer saber uma medida. Então, olha esse problema aqui, ó. Calcule o valor de x, então ele quer saber o x aqui, sabendo que a área do A é igual a 3 vezes a área do B, o triplo da área do B. Então não tem muito o que fazer. Ele dá duas figuras, compara uma com a outra, nesse caso a área do A é o triplo da área do B e ele quer saber a medida. Então o que você faz? Você pega a medida que ele deu do enunciado e monta a equaçãozinha. Quem que é a área do A? A área do A é 6 vezes 4. Então 6 vezes 4 é igual a 3 vezes a área do B. Quem que é a área do B? 2x 3 vezes 2x 6 vezes 4 24 3 vezes 2x 6x é só dividir. 24 dividido por 6 que dá 4. Resolveu o exercício, pessoal. 30 segundos. Pá! Aí você fala, nossa, pessoal, mas você que é professor resolve em 30 segundos. Mas se você estudar certinho, entender a previsibilidade da VUNESP, lembrar as fórmulas rapidamente de figuras, por exemplo, como o retângulo, que é bem simples, você consegue em 30 segundos também. Não é porque eu sou professor. Não é só por isso. É porque eu estou com o conteúdo na cabeça. A partir de onde você tiver o conteúdo na cabeça, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar e vai fazer a coisa e papum. Resolveu. Variações desse problema na VUNESP. Eles podem dar uma relação de área e ao invés de pedir o x, pede o perímetro. Aí você acha o x e calcula o perímetro. Trivial. É só somar os lados. Ou eles fazem o contrário. Eles dão o perímetro, você resolve e acha a área. Também dá para fazer. Por exemplo, eles podiam chegar nesse problema e falar, qual que é a área do B? Acho o x que é 4, 4 vezes 2, 8. Ah, qual que é o perímetro do B? Você soma. 4 mais 2, 6. Dois lados. 6 vezes 2, 12. Então o perímetro seria 12, depois que você achou o x. Então depende só do que ele vai perguntar. O x você vai ter que achar sempre. Então você vai fazer com essa relação aqui. Achou o x, aí vê que o que o anunciado está pedindo. Se ele quer o x mesmo, se ele quer o perímetro, se ele quer a área, se ele quer qualquer outra coisa. A partir do momento que você descobre a informação principal, qualquer outra sai diretamente da resolução. Tá? Bem cara de vunesse isso aqui. O pessoal da PM conhece isso aqui, ó, de cor e salteado. O pessoal do MP também, a mesma coisa. Mas engraçado, são concursos diferentes cobrando o mesmo conteúdo. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí. E aí para encerrar, é aquilo que eu falei para vocês. Isso é uma degustação, né, de como a gente aborda os exercícios, como a gente aborda a cara de cada um deles, como que resolve e tudo mais. Obviamente, nas videoaulas a gente tem mais tempo, então tem videoaula para cada conteúdo, a gente consegue ir devagar, porque aí o intuito é vocês irem o quê? Em escala, aprendendo até chegar no objetivo. Tá? Então é isso que a gente faz. Na degustação, a gente está mostrando onde está o problema. Então é você bater o olho e falar, é professor, essa parte eu preciso estudar um pouquinho mais. E aí aqui a gente está à disposição. Também tem videoaula gratuita, tem exercício resolvido, tudo de acesso para vocês. E tem três conteúdos aí, que eu vou recomendar para vocês, principalmente para quem está estudando Banca Vunesp. Se você quer uma abordagem geral de matérias de concursos públicos para matemática, ah, professor, eu quero ainda dar uma estudada geral de conteúdo. Eu recomendo para vocês o nosso livro, Resumo para Concurso Público da Aula de Matemática, com mais de 250 exercícios comentados aí e gabaritados. Quem fez esse livro fui eu junto com o professor João Brasil, que está aqui do meu lado, parcerado com o professor João Brasil, e a gente fez juntos o nosso curso online. Nosso curso online também é a mesma coisa. É um concurso de matemática completo, falando de todos os conteúdos de matemática, para vocês estudarem aí. Tem exercício resolvido, tem tudo de acesso para vocês, para resolver. Então tem videoaula para caramba, tem mais de 120 videoaulas de matemática. Então vocês têm conteúdo para estudar adoidado aí. Pensa, 120 videoaulas, cada videoaula com meia hora, pessoal, a gente está falando de 60 horas de aula. 60 horas de matemática aqui, imersão total, para quem quer estudar firme e forte matemática aí. Beleza? E para quem está estudando VUNESP, já tem esses livros, já tem apostila, já tem um conteúdo adquirido nosso e tudo mais, aí eu recomendo o nosso livro de questões. 760 questões de VUNESP, pessoal. Aqui não tem só matemática, tá, pessoal? Tem todos os conteúdos aí de concursos públicos. Então tem matemática, tem português, tem direito, tem muita coisa só de VUNESP. Então, aparentemente, você já escolheu o concurso ou já sabe, pelo menos, que é Banca VUNESP, ataca, pessoal. Minha recomendação aqui do livro de questões é bem pesado. Por quê? Aí vocês vão ver nesses livros essas previsibilidades de questões que a gente vê agora, que eu passei na degustação e que a gente vê em videoaulas específicas. Tá? Então tá aqui a recomendação. Espero que vocês tenham gostado. Então a gente encerra esse vídeo aqui. Não esqueçam de curtir a gente nas redes sociais, críticas, sugestões, tudo mais. Coloquem aí nos comentários, sigam a gente, tirem dúvidas, tá? E espero que quem ainda não entrou na nova concursos, faça aqui o convite para vocês entrarem, adquirirem nossos produtos, estudar com a gente, entrar em contato com a gente, que eu tenho certeza que batalhando junto conosco vocês vão passar e alcançar o objetivo de vocês. Tá bom? Vejo vocês, então, em outras videoaulas aí. Tranquilo? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.